Nesta última noite de quarta-feira em a Fazenda 16 teve mais uma prova do fazendeiro e quem acabou vencendo e com muita folga o Yuri. Yuri é o fazendeiro mais uma vez, pois é gente. E agora o que restou foram os roceiros participando da roça aí para tentar conseguir a permanência no jogo que é a Luana, o Juninho e o Fernando. E para quem vai seu voto, vamos agora às enquetes que já está bombando nas redes sociais para a gente ter uma noção mais ou menos da preferência do público. Vamos às enquetes. Em primeiríssimo lugar, com 63% disparado dos votos, está Luana. Em segundo, o Juninho com 21% e bem pouquinho atrás está o Fernando com 17% para ser o próximo eliminado. A gente não tem como ter uma noção mais ou menos aqui de quem vai ser eliminado ou não, porque está quase empatado aqui, um empate técnico praticamente. Então, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham se vai sair o Fernando ou o Juninho, deixe aí nos comentários. Lembrando que tudo pode acontecer, mas também não devemos confiar em enquete 100%, porque a enquete só dá uma noção mais ou menos, porque é votos únicos. E lembrando que vocês podem votar quantas vezes quiser. Então, vote bastante lá no R7, porque é lá onde tudo acontece. E também, a hora que todo mundo mais vota é na hora da programação ao vivo, que ali é uma enxurrada de votação, onde tudo acontece. Então, eu quero saber se vocês vão votar bastante e para quem vai sua torcida para ficar e quem que você acha que vai ser eliminado, deixe aí nos comentários a sua opinião. Pois é, gente, pelo que vocês estão vendo, toda vez está indo uma pessoa do G4 para a roça e automaticamente também está vencendo todas as provas do fazendeiro. Eu acho que umas oito semanas aí que o G4 está no poder como dono da casa, sendo fazendeiro. E eu quero saber a opinião oficial de vocês sobre esse resultado dessa votação nessa quinta-feira. Pois é, gente, se você chegou até aqui no final do vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui. Fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão assistindo o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.